Te damos boas-vindas a mais um vídeo do canal. No dia 2 de fevereiro, Padre Oliveira acordou-se após um pesadelo terrível, às 4 e 4 da madrugada. Eis o que ele sonhou. Em um local grande e escuro, como um lugar abandonado, estava o padre sobre uma espécie de palco. Diante dele, havia uma multidão de mulheres, todas elas vestidas, das mais variadas formas, ricas e pobres. Seguravam bebês no seu colo, e todas, sem exceção, choravam compulsivamente. Ele pensou, isso é o Senhor me mostrando os tantos abortos do mundo. Então, uma voz, que não dava para saber de onde vinha, disse-lhe, Não se trata de abortos, apesar de esse ser um mal muito grande. As crianças aqui estão no colo. Uma das mulheres, que estava mais próxima, olhou para o padre, com lágrimas nos olhos. Ele perguntou-lhe por que está chorando. Ela, então, sem dizer nada, apenas abriu o pequeno cobertor, que enrolava seu filho, e o mostrou. A criança estava deformada. Seus pés e braços estavam tortos, e o formato do seu corpo era estranho. Outras mulheres começaram a mostrar seus filhos também. Todas elas revelaram algum problema semelhante nos bebês. Ao ver que uma delas estava com um filho aparentemente perfeito, o padre comentou, Esse parece bem. Por que tu estás chorando? Ela, então, disse algo que lhe fez sentir uma angústia imensa. Ele tem algo errado do lado de dentro. De repente, o padre viu a imagem da Virgem Maria, pairando acima de todas as mães. Ela estava com o menino Jesus nos braços, e ambos choravam. As lágrimas deles caíam como uma chuva brilhante sobre essas mães. Então o sonho terminou. Não pretendo interpretar essa revelação. Entretanto, se vire algo semelhante acontecerem. Lembre-se da parte mais importante. Nossa Senhora das Lágrimas e o menino Jesus estarão junto com todas essas mães angustiadas. Nosso Senhor prometeu no sermão da montanha, que serão bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Todas as mães que gemendo e chorando, recorrerem a Deus e sua mãe de misericórdia, estarão a eles unidas e serão consoladas. Pelas suas santas lágrimas, oremos e jejuemos para que saibamos viver a aprovação e para que ela seja mitigada com nossas penitências. Essas foram, meus queridos irmãos, as revelações do sonho do Padre Oliveira. Vamos intensificar as nossas orações, a partir de hoje, com a reza do Santo Rosário, para que possamos, assim, receber a força do céu, a força necessária para enfrentarmos todas as provações que virão. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, Não desprezeis as nossas súplicas, que em nossas necessidades vos dirigimos, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem Gloriosa e Bendita, Ó Maria Imaculada, Medianeira Universal de todas as graças, Ó Gai por nós, Salve Maria! Ó Maria Imaculada, Medianeira e Bendita,